Hum, oi gente! Enfim, Roberta Miranda resolveu sair do armário para alívio de muita gente. Roberta falou sobre a necessidade da diversidade do gênero musical sertanejo em perder o preconceito e assumir que tem muitos outros cantores gays, bissexuais e também cantoras lésbicas. Aos 66 anos de idade, a cantora se declarou pansexual nesse último fim de semana em um evento ligado a pessoas LGBTQIA+. Posso até ser criticada, falar aqui uma bobagem, mas eu sou do coração, sou da emoção, acho que está na hora, já que naquele tempo eu lutei por tantas mulheres entrarem no sertanejo, nesse mundo machista comandado por botas e chapéus. Hoje, as mulheres estão se sobressaindo, disse ela no caldeirão com o Mion. Muita gente ficou feliz por Roberta Miranda ter pedido mais pessoas LGBTQIA+, na música sertaneja. E você, acha que tem espaço sim ou não? E dessa declaração da Roberta Miranda em ser pansexual, curtir toda forma de amor, sim ou não? Curte, comenta, compartilha, blog social. Tchau, tchau.